Meu Deus, que é ele do saldo MK11 e é de... De Johnny Seja não é não, mano, pelo amor de Deus, né? Olha gente aqui, ô! Já levei um cem, hein, cara? Tem que dar trabalho, sabe disso, né? Posso dar trabalho pra você! Tô, tô muito baixo, tô dentro! Eu esqueci de seguir! Olha aí, Adibu! Adibu! Olha que bonecaça, Adibu! Muito ponta, Adibu! Muito bom de jogar ponta, parabéns Adibu! Tá pego, mano! Oxi! Olha direito! O que ele tá falando? Meu Deus, deu um grande! Deu um grab, mano! Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Nossa! Olha o que saiu! Não dá pra zonir a Johnny com o Exterminator Exterminator, exterminador Olha essa! Tomou, Adibu! Ela tá no passe Tá no passe Você vê que ele vai lançar a cela? Não sei punir não, hein, mano? Não sei punir a cela não, mano Não sei pular não, mano Não sei pular Eu não sei punir a cela, mano Cuidado Meu Deus Toma pentecamento Tô esperando o que? Tomar madeira? Então toma Agora você jogou Conforme o level Conforme o level Quebra Ah não, ele tá de meme Você é besta, mano Para de ser besta, meu filho Você mesmo Ô machão Atrás do vidro é fácil Minha briga contigo não é aqui, ó De terninha e gravata não De um, velho Vai, 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 hein É velho? É velho? É velho? Isso, aperta a poke, meu Vem, agarro Teleporter Teleporter? Isso, brigado Ah, eu salvo agora Eu salvo ele aqui Mas tá valendo Pra ele se babaiar Fala Pro próximo Pro próximo Saudades M.K.O.S Na HL Do sal Decepcionante Tigrinho Foi de Tigrinho E se eu jogo a Scard Quanto mais não lembro Se como andava 4-4 Tá pego Com certeza Esse cara tá pego Pode ter certeza O cara que postou Isso Achou mais rápido Que M.K.1 O próprio M.K.1 Jogo Power Nossa Filho do Comedian Vocês lembram do Comedian Outra Outra vez Wi-Fi, mano Oh, meu Deus Não usem Wi-Fi Em jogo de luta, mano Vocês se lascam Vocês estragam A própria gameplay E a gameplay dos outros, mano Meu Deus Nossa Certeza que esse corpo De teleporte Já vou de Raiden Deus do buchicho Esse é o Raiden Verdadeiro Esse é o verdadeiro Não O Raiden Do M.K.1 Raiden da Netflix Esse é o Raiden Verdadeiro 4-4 Frente 4-3 É Da Scarlet, né O cara é YouTuber Android E aí Vai teleportar Oxi Meu Deus Olha Errei Olha Venha Revelse Não faz isso não Meu filho Não tá vendo que é um safe Vamos ver meus vídeos, né Do M.K.11 Olha Olha a madeira Olha a madeira Olha a madeira É D3 Célula Nossa Toma Que madeira Toma Calma, meu filho Se recomponha E tem que jogar bem Olha Assim Chegando Fica bravo não Fica ofendidinho não Pune esse vago Se não Toma Nossa Não saiu A cela Olha Oxi O cara Levantou Jesus Crito Olha Jump Track D3 D3 Death Olha Errei Oxi O cara Não tá sabendo Olha Errei Não faz isso Isso Já falei Dez vezes Mano Não faz isso Com o Raider Mano Olha Que lê pra Play O cara Tem um Scorpion Na beta Tá pego Como você diz Esse cara Tá pego Pode ter Certeza O cara Que postou Isso aí Não tá Puro Meu irmão Pode ter Certeza Disso É isso que é No M.K.1 Parece que O boneco Tem tudo o mesmo Ó isso aí Arma Os QM é tudo igual Né Mas variação Né Um boneco Combina com o QM Meu pá 11 Era só A variação Né Olha esse maluco Aí A solid nós jogou MK1 Tekken 8 Só faltou Só faltou Street Fighter 6 Né A galera Tava pedindo demais No YouTube Cair do céu Do MK1 Porque ele sabe Né Que MK1 Tá morto Quase Por aparelhos Refende Meu filho Oxi Meu Deus Meu Deus Teleporte Que no céu D3 String Man Já tô virando Home Meu Deus Mano Meu Deus O cara levantou Três vezes Mano Aê D3 Sela Melhor que D3 Camel É melhor Aê Tá dando te bag Tá dando te bag Blush Eu sei que é blush Jesus Tá dando te bag O cara Vem D3 String Ô meu Deus Do céu Olha Meu Deus O cara incorporou O próprio capeta Mano Olha Vem Mas é burro Memo Mas é burrão Vamos dar um merlice Aqui Perder Memo Merlice Vem Revele-se Revele-se Então toma Meu Deus Olha Senhor Animal Meu Deus De 3 De 3 De 3 De 3 De 3 String Fica o fim de dia Não Fica o fim de dia Não Mais um episódio Da caridade Só do MK11 Sistem aí Galera De 4 De 4 De 4 De 5 De 5 De 5 De 5 De 5 De 5 Obrigado.